Glória a Deus, boa noite a todos Acabei de chegar na praia aqui Já peguei um polvo Onde ele estava Lá embaixo Eu passei aqui porque eu vi uma linha Enchumbada Já sabe de quem é essa linha Meu pai perdeu Eu achei aqui enterrado Aí quando eu vi Um movimento diferente Eu vi um polvo lá embaixo Lá tem buraquinho Aí peguei aquele aqui Polvo já bom Deus já abençoe Aqui até minha isca já Aqui uma casca de siri Siri mole Ele trocou a casca aqui Trocou a casca Mas tem muitos rastros De pessoas aqui na praia Sinal que já passaram por aqui Já passaram por aqui Então esse siri aqui Já acharam Mas semente olha Porque pode estar aqui ainda Muita vez a casca está aqui O siri está por aqui assim Enterrado Eu vi sem isca hoje Mas Deus já me deu aqui minha isca Beleza? Vim aqui dar uma relaxada Pensar um pouco mais Sobre Refletir sobre tudo O que acontece na nossa vida E Deus Já me deu minha isca Agora eu vou caçar mais aqui Vamos ver daqui para mais tarde Como é que vai ser essa pescaria aí Vai ser eu e papai do céu hoje aqui Eu e papai do céu hoje Estou na praia de Vila do Atlântico Vou caçar agora minha isca Para mais tarde bater uma linha Beleza? Qualquer novidade eu falo para vocês aí Eu não gosto de postar nada de grupo Antes de mão Mas vou postar Viu? Para vocês aqui Esse vídeo aqui Beleza? Aí já garanti já a isca Vamos agora garantir a moqueca E o caldo e muito mais Em nome de Jesus Viu? Vamos lá É para lá que vai É só pegar peixe que pesca Ué o Hunter Fish Estou caçando Estou caçando Estou caçando Estou caçando É para lá que vai Fui Glória a Deus Obrigado pai Mais um aqui Olha galera Olha o tamanho desse Olha Vitelo né Sirimole aí Deus está abençoando Que eu estou pegando a isca Aí já pegou Uma Sirimole para segurar para mim Olha aí Ele já perdeu o tentáculo Algum bicho comeu Dois tentáculos E agora eu peguei ele aqui Graúdo Graúdo aí Beleza? Vamos nessa Minha lanterra está muito fraca galera Muito fraca Assim mesmo Com toda dificuldade Deus está abençoando Que eu estou conseguindo pegar os povos Aí Glória a Deus Deus é maravilhoso Vou continuar aqui Um abraço aí Tamo junto Tem um povo ali Na loca Ele está achando que eu não vi ele Estou disfarçado aqui Ele está na loca Não sei se vai dar para pegar Porque o meu bicho é um pouco grande Eu vou tentar pegar e mostrar a vocês Mas primeiramente eu vou mostrar a vocês Olha lá Está vendo? Aquele pontinho lá Como é que você descobre O que é polvo O que é pepino do mar Ele está vertendo água Ele não está empurrando água direto Ele está vertendo água Ele está sugando e jogando Respirando Está vendo? Vou dar um zoom Nem quem se escape Mas vou mostrar a vocês Como é que vocês conseguem localizar o polvo Vou dar um zoom Fico olhando Olha ele Olha ele Olha ele Está uns dois metros e meio de mim Olha ele aí Está dando um buraco Olha ele respirando Assim você consegue localizar Muitas vezes você não enxerga Mas você vê respirar Aí você para E analisa Para se é um polvo Ou se é pepino Nesse caso é um polvo Está vendo? Olha ele lá Está uns dois metros e meio Três metros e meio Olha lá Está vendo? Eu vou tentar pegar ele aqui E se eu pegar Eu mostro a vocês Eu vou tentar pegar ele agora Eu vou tentar pegar Gravando aqui Vamos lá? Ó Com calma Só segurar E deixar a gravidade te ajudar Ó Ferrei bem ferrado ele Não é tão pequeno Um polvo grande Viu? Vamos lá Preta atenção aí Ó Olha aí Por bom É? Aí ó Valeu Viu aí como é que pega? Já assinei a vocês Como é que pega no canal Ó como já estou Olha como está bonito aqui já Mais de um quilo de polvo Peguei mais um Viu? Deus é maravilhoso Glória a Deus Obrigado a Deus Por tudo Eu com a lanterna fraca Assim mesmo Estou faxando aqui Papai do céu Está me mostrando Eu estou com o olho ardendo Porque minha lanterna fraca Então eu tenho que dilatar Minha pupila Não pode botar claridade Na pupila Porque senão Você fica cego Cego Não enxerga nada Olha a diferença do polvo Como estava Isso aqui é um pepino Tinha um pepino aqui Respirando aqui Só que parou agora Porque eu se aproximei demais Porque ele está filtrando Respirar é uma coisa E filtrar é outra Aí ó Beleza? Vamos nessa aqui É para lá que vai Vamos continuar aqui a caça Hunter fish Caça o peixe Busca o peixe Hoje estou caçando o polvo Hunter fish Hunter fish Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa papai Vamos nessa Vou gravar direto do whatsapp Eu vou lá devagarzinho Olha o tamanho daquele polvo lá galera Olha o tamanho desse polvo Segurei, segurei Está lá, está lá Está seguro, está seguro Vou, vou, vou Já fui Olha esse pequenininho aqui Coitado Olha ele aqui Muito pequenininho esse Ele não vou nem matar Olha aí como está aqui Tudo seco Seco, seco, seco Está cheio de barbeira ali Veja aí o tamanho do polvo aí Eu quase Eu ferrei ele Estava trazendo já Lascou Dá mais de um quilo e meio De polvo Acabei de perder agora Um polvo de um quilo e meio E peguei esse aqui na mão Aí Peguei na mão aí Estava aqui dentro Bem no cantinho Bafei na mão Antes de entrar na loca Glória a Deus Viu aí? Deus é maravilhoso Perdi um grandão Mas já peguei outro Viu? Eu vou adiantar aqui Depois eu gravo o resto De tudo de vez Já chega de vídeo Fui Isso aí Olha aí Cheio Cheio Tem Abaixo de um palmo Tem de um palmo O cara morou gigante Bafou um aqui Quase de um palmo Puxou inteiro na boca Que empoliu Desci rápido aqui Foi esse carro Pra filmar Pra mostrar pra vocês Porque aquele cara morou ali Não tem nem coragem De botar a fisga nele Tão grande Que o bicho era Viu? Bicho grandão 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 A malé tá voltando já Então esses peixes Não vai morrer não A malé tá voltando já Graças a Deus Aí vai dar pra ele ficar de boa Mas tá tudo seco Tudo seco e cavado Olha aí Ó Tá vendo? Aí Tudo seco e cavado Aí amarelo Ó Ó pra ele Tá vendo? Isso aqui é um buraco Isso aqui tudo é um buraco Aqui ó Buracão aí ó Ó pra esse buraco Todo aterrado Né? Não tem mais É... Buraco aqui Aqui eu vou bater uma linha Esse aterrado aqui na frente Ó Bater uma linha aqui O pau vai quebrar aqui O pau vai quebrar aqui Ó Ela sai muito peixe Mostrando a vocês aqui Como é que eu caçando aqui Vocês tem um saque Como é que Bora ver Isso aqui tudo é um buraco Ó Vou passar Ó O Mergulhador ali Passa Olha 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 o pássaro aí Isso aqui é onde eu tô passando aqui Isso aqui é uma A cabeça de pedra Até um poço fundo Não é negócio de conversa não Meu Deus Olha Peguei outro aí na mão Esse aqui tava lá embaixo Ó Tava lá embaixo lá Nem botei o bicheiro nele Fui logo na mão Aí ó Na mão papá Ó Glória a Deus Mais um Outro é maravilhoso Obrigado pai Eita Nóis Ó Pai Toda hora tem Toda hora tem Sem pressa Na calmaria Papai do céu no comando E os povos chegando Olha aí Uns dois quilos de povos Tem esse povos aqui A maioria Achei tudo Onde eu falei Que tava com cheiro de sangue O cara morou grande Muita Muitos peixes morrendo lá Não quis pegar os peixinhos não Deixei lá pra natureza Seguir o rumo dela Hoje só tô atrás de povo aí Ó Aí ó Mais um grande agora aí Tá vendo Ó minha sandália Meu pé Olha ele aí Beleza Mais um Tem uns dois quilos já aqui Mas esse aqui agora Tá ótimo Tô só caçando Hoje é hunter fish É pra lá que vai Tô só caçando Tô só caçando Amém. Sexta-feira, acho que é primeiro, primeiro, sexta-feira, primeiro de abril. E depois, hoje a gente me tira, olha aí, ó, tem mais aqui, ó, o guarda aí pra fazer isca, tem mais dois ali pra fazer isca, só a ribitela, lá embaixo fica dois meninos, olha aí, coisa boa, glória a Deus, que Deus seja louvado, olha o tamanho desse, bigzão, esse outro aqui, olha, tem que tá com uns dois quilos e meio, mais dois quilos e meio de povo, valeu. Esqueci de falar, é, próximo a 50 graus, peguei um povo ali, um povo grande, ele tava com isso aqui, ó, na verdade eu não vi ele, eu vi isso aqui, ó, quando fez assim, aí eu vi, quando eu fui ver, era o povo segurando, ele tava com tentáculo aqui e ele tava assim, ó, ó, pra dentro da casa, segurando assim, ó, na porta, eu falei, achei, achei um, achei uma, uma joia rara, o povo veio, de brinde veio um, isso aqui, ó, e a pessoa, se fosse diamante mesmo, rapaz, tá ali armado agora, acho que eu vou avaliar, tá brilhando demais, vai, 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 vai.